O Evangelho que é conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús Vem aqui que eu quero bater um papo com você que está em casa me assistindo Veja que o Evangelho nos diz que no terceiro dia da Páscoa O terceiro dia após a ressurreição de Jesus Estavam dois discípulos andando rumo a uma aldeia chamada Emaús Nós estivemos lá recentemente quando fomos à Terra Santa O grupo que me acompanhou Nós tivemos o privilégio de conhecer esta pequena aldeia chamada Emaús Diz o Evangelho que eles iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha acontecido Tudo o que tinha se passado Enquanto eles estavam conversando Jesus aproximou-se deles Começou a caminhar com eles Mas eles não reconheceram Jesus Que assunto era esse que eles estavam conversando do que tinha se passado naqueles últimos dias Sobre a morte de Jesus Veja que coisa estranha Como é que Jesus entra no meio daqueles dois homens que eram seus discípulos Fala com eles E eles não conseguem reconhecê-lo Nos diz a palavra Que os olhos deles estavam como que vendados Vedados E eles não o reconheceram Então Jesus pergunta para eles assim Por que que vocês estão tristes? Os discípulos assustados Olham para ele e respondem Você é o único homem aqui em Jerusalém Que não sabe o que aconteceu? Gente Por que que seus próprios discípulos Não o reconheceram? A resposta O próprio Jesus nos dá Por que estão tristes? Veja Eles não conseguiram reconhecer Jesus Cristo no meio deles Porque estavam tristes E é assim Todas as vezes Que estamos com muita tristeza Que vivemos com muita angústia Não conseguimos enxergar Jesus Cristo Não conseguimos enxergar a saída Todas as vezes que estamos vivendo problemas Estamos vivendo dificuldades Os nossos olhos se turvam E vem a tristeza Vem a angústia Vem o sofrimento Vem a dúvida Vem a preocupação Olha Nós não conseguiremos resolver os nossos problemas As nossas angústias Os nossos sofrimentos As nossas preocupações Enquanto a gente não parar Enquanto a gente não focar no problema Sobretudo Renunciando à tristeza Renunciando ao desânimo E em nome de Jesus Cristo Nos levantar Com a sua força E caminhar Sem levantar Como num pulo Igual aquele paralítico Na porta do templo Que ao receber o nome de Jesus Cristo A sua cura toda é A sua vida toda é transformada E a sua cura acontece É O nome de Jesus Cristo Na vida daquele homem Estava na porta do templo Paralítico Proclamado por Pedro Graças ao nome de Jesus Cristo Ele é curado No nome de Jesus Cristo Levanta-te e anda É Aquele homem não é só curado Mas ele é renovado Ele é restaurado E imediatamente ele levanta e anda A sua tristeza fica É exatamente essa proposta de Deus Para mim, para você Hoje e sempre Você que está triste Como aqueles dois discípulos de Emmaus Caminhando sem esperança Porque Jesus havia morrido Havia sido morto Havia sido crucificado E até então eles não tinham visto Jesus ressuscitado Se a sua vida está como A vida daqueles dois homens Daqueles dois discípulos Ou como aquele paralítico Que está na porta do templo Sentado E não consegue levantar Se a sua vida está parada Se a sua vida está estática Se a sua vida está sendo uma vida De tristezas e de preocupações É sinal de que hoje De que neste exato momento Você que ligou a televisão Aqui no Viva a Vida na Rede Vida de Televisão É sinal de que você realmente precisa É sinal de que você necessita Da graça de Deus E é exatamente esta proposta de Deus Para mim e para você hoje A graça A força E a misericórdia de Deus E a misericórdia de Deus Que vai renovando a nossa vida Dia após dia Tristeza E desânimo Nos cegam É Muitas vezes estamos cegos Por conta dos nossos desânimos Das nossas tristezas Das nossas angústias E das nossas preocupações Meu irmão É preciso ter Deus na nossa vida Ele nos criou para sermos felizes E para sermos felizes sempre Jesus está presente na nossa vida Mas na agonia Na tristeza E nas preocupações Do dia a dia Não conseguiremos enxergar Te digo com toda certeza Que Deus não vai abandonar você Porque o amor de Deus É muito maior Do que qualquer pecado seu Porque o amor de Deus Por mim e por você É muito maior Do que qualquer situação negativa Da nossa vida Mesmo que você tenha se esquecido De Deus Ele não se esqueceu de você E não se esquece de você nunca Por isso Hoje eu te convido Nesta noite É preciso que hoje Você se convença De que Deus Nos criou para sermos felizes Vamos Vamos, levante Renuncie Renuncie Curva com seus olhos fechados Com a mão O coração Vai orando Vai orar comigo Para me curar Para me curar Para me renovar Para me libertar Para me perdoar Para me abraçar E para me fazer um homem novo E uma nova mulher Sim, Senhor Jesus Cristo Eu te peço hoje Não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Vai me curando, Senhor Vai me transformando Vai me libertando Vai me fazendo um homem novo E uma nova mulher Afasta, Senhor, da minha vida Do meu caminho Da minha frente Toda maldição Toda fase de vida Todo mal Caia por terra Pelo poder Do teu nome E do teu Senhor Abra a sua mão agora Você está aqui Você está aqui assistindo E olhem para a palma Da sua mão Olhem para ela Abra a sua mão agora Para receber O que Jesus tem para dar Você que está em casa Também abra a sua mão Olhem para ela Lembre-se que a palavra Que eu firma Pedir e receberei Batei a porta E ela não será aberta E levita comigo Com muita fé Diga bem forte Senhor Eu estou aqui Com as minhas mãos abertas Para te louvar Para te agradecer E para te pedir Pegue na minha mão, Senhor Caminho comigo Me levante Senhor Eu quero com a sua mão Na minha mão Te dizer Que eu não tenho medo Porque estás comigo Coloque a mão no seu coração E receba agora a bênção de Deus As graças A cura O milagre A alimentação Que seus sonhos se realizem Hoje Sim, Senhor Sim, Senhor Jesus Cristo Pelo poder do teu nome E do teu sangue Eu agora quero pedir Para cada um desses Teus filhos e filhas Que estão assistindo E aqui se encontram Nesta noite Pegava, Senhor O teu sangue Precioso Sobre a vida De cada um deles Que nem o mal Possa pegar a sua casa Caindo o homem Da tua direita Desliga a sua esquerda Mas você não será atingido Porque o Senhor Deu uma ordem E aos seus grandes Para em todos os caminhos Te guardarem Receba agora a bênção De Deus Sobre a sua vida O poder de Deus Sobre a sua vida Que mais tiramos Da sua vida Todo o mal Que mais tiramos Da sua vida Toda a maldição Todo a prazo de vida Toda a angústia Todo o sofrimento Toda a depressão Toda a ansiedade Toda a preocupação Toda a indecisão Sim, Senhor Jesus Cristo Eu te peço agora Que o Senhor Venha abençoar Cada um desses Seus filhos e filhas Livrando e os protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Peça sobre você Sobre a sua família Sobre a sua casa Sobre os seus sonhos Os seus projetos A bênção de Deus Todo o poderoso Em nome do Pai E do Crio E do Espírito Santo Palmas para Jesus Cristo Amém?